Imagine um pai de família sendo esfaqueado. Imagine o drama de uma família e o destino de um marido e de um pai de quatro filhos e de uma menina de oito anos. Imagine o sofrimento das três cirurgias e a recuperação. Além disso, a esquerda diz coisas como essa. O governo se especializou em criar notícias falsas. Começou com o teatro da facada no mito, porque se não fosse o teatro, se não fosse um teatro mal ensaiado por sinal, nós só teríamos que dizer, apele seu imbecil, por dele errado. Nós poderíamos estar livre desse mal. Esse é o ódio do bem da esquerda, que transforma os adversários em inimigos. Não tem compaixão e nem solidariedade com o próximo.